Hoje o assunto é meditação, essa prática que segundo dados históricos é tão antiga quanto a humanidade e que também pode ser praticada como instrumento para um desenvolvimento pessoal num contexto não religioso. Segundo a definição do dicionário Aurélio, o termo mais correto para defini-la é contemplação. Em alguns casos a meditação pode ser vista como um estado que ultrapassa o intelecto, onde a mente pode ser posta em silêncio ou ter o seu barulho contemplado como caminho para a autocompreensão. Bom, na prática a ideia é deixar a mente mais tranquila e mais organizada. Tem uma frase do cineasta David Lynch que eu adoro, que é assim, o lance da meditação é que você se torna cada vez mais você. E já que a gente não tem para onde fugir mesmo, que tal a gente entrar para o centro de nós mesmos? Vamos lá? É um desafio, é uma aventura, mas eu quero primeiro assim falar de quatro pontos que eu acho importantes. Primeiro, qualquer pessoa pode meditar. Você não precisa sentir que você não é uma pessoa elevada o suficiente para meditar. Não, é muito simples e eu vou te explicar como. Segundo, o mito da mente vazia. O estado da mente natural, ele é cheio de pensamentos mesmo. Então é impossível a gente achar que vai conseguir eliminar os pensamentos para conseguir fazer uma prática de meditação. Não, é respirar, ter um fluxo de respiração, prestar única e exclusivamente atenção nessa respiração. E quando os pensamentos vierem, você conseguir, com gentileza, mandar eles embora. Então os pensamentos seguem passando e você vai observando a respiração e mandando esses pensamentos embora. Tipo, não é agora que você vai pensar nisso. Agora você está única e exclusivamente centrada na sua respiração e em você. Terceiro, lugar para meditar. Você pode meditar em qualquer lugar, mas a única regra básica é que a sua coluna esteja ereta, para que o ar e a energia possam fluir naturalmente no seu corpo. Isso quer dizer que você pode meditar deitado, sentado numa cadeira, no metrô, no ônibus, numa poltrona de avião, de pé, em lótus, como eu estou agora. Você pode desconstruir um pouco o lótus, pode tirar as pernas daqui, se você ficar mais confortável. Você pode botar uma almofadinha, uma toalhinha embaixo do seu cóccix para você ficar mais confortável. Ou também uma opção que eu adoro, e para quem tem dor no joelho é ótima, é esse banquinho, que é um banquinho para fazer meditação, ajoelhado. Ele tem uma pequena inclinação no assento, você bota aqui, senta em cima dele e costas eretas, começa a respirar. Quarto ponto é o tempo da meditação. Comece do seu jeito, com dois minutos, por exemplo. Comece no seu ritmo. Bota aí dois a três minutos para começar. Se você conseguir mais, se você conseguir no próximo dia dez minutos, depois quinze minutos, chegar um dia vinte minutos, a uma hora, o tempo que você conseguir, mais benefícios você terá. Então, assim, uma dica boa que eu gosto de fazer é colocar no despertador do relógio. Você coloca ali, vai, três minutos. Aí não precisa ficar ali abrindo o olho e espiando para ver se já passou cinco segundos, entendeu? Então coloca ali o despertador quando ele tocar, sinal que acabou. Se você estiver sentada em casa, num lugar confortável, você se deita e tem um tempinho para o relaxamento e para sentir os benefícios da prática. Muito bem. Vamos lá, então? A prática da meditação. Eu vou fazer em lótus, já estou mais acostumada, também não estou com dor no joelho. Então eu gosto já de fazer essa postura. Qualquer um pode fazer, hein? Feche os olhos. Perceba o seu corpo todo. Observe qual a sua intenção com essa prática. Agora, leve atenção para a sua respiração. Perceba como o ar entra e sai naturalmente pelas suas narinas. Não force nada, apenas observe. Se a mente te levar para outros lugares, não tem problema. Volte a observar a sua respiração. É normal sentir alguns incômodos no corpo. Se ficar insuportável, se ajeite e continue na sua respiração. Se um barulho lá fora te chamar atenção e levar sua mente para outros pensamentos, faz parte. Volte sua atenção para a respiração novamente. Você pode sentir alguma emoção, como ansiedade, tristeza, alegria, ter até vontade de chorar. Tudo bem de novo. Leve sua atenção novamente com gentileza para a respiração. Perfeito. Essa prática me ajuda muito, porque eu sou uma pessoa hiperativa. Hiper, hiper, hiperativa. Então, quando eu faço um pouquinho de meditação, que seja poucos minutos, já me deixa muito mais tranquila e centrada para enfrentar meu dia. E agora uma relaxadinha. Quando finalizar, se puder, deite-se por alguns minutos e sinta os benefícios do tempo dedicado a você mesmo. Se não, siga em frente e tenha certeza que seu dia será ótimo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto